Eu queria de rapidamente, né, informar vocês daquela nota que foi publicada com a minha fala, que eu fiquei até assustado, né? Porque a minha fala não foi autorizada para ser, para ir para as mídias, em nenhum momento eu autorizei a minha voz para ir para as mídias Primeira coisa, mas eu entendo, né? Às vezes as pessoas podem se equivocarem Lembrar aos senhores e as senhoras que, por exemplo, a relação da igreja com a prefeitura é uma relação diplomática Não existe nenhum tipo de atrito com a prefeitura e a igreja, da minha parte nem da parte do prefeito Terceiro Alguns meses atrás, uma pessoa chegou para mim e disse assim Padre, está existindo uma briga do senhor com o prefeito por causa do mercado público Eu disse, eu não estou sabendo Eu não estou sabendo Mas o que foi? Não, eu fiquei sabendo assim Eu disse, então, é bom que as pessoas me procurem para eu saber Ninguém briga sem saber que está brigando, né? Então, depois a prefeitura me mandou, com algum tempo me mandou Para eu exatamente consolidar, isto é, ratificar a propriedade do patrimônio da paróquia Onde está construído o mercado público O mercado público, vocês sabem, a cadeia e o silo Estão, né? No território do patrimônio paroquial E patrimônio é assim, né? Quando é para um bem público A igreja cede Mas tem que documentar Senão, não consegue recurso, nem consegue fazer nada Através de recursos que possam vir para aquele benefício E eu não encontrei na paróquia nenhum documento Dizendo que os padres anteriores teriam doado Documentalmente Onde está o mercado público Onde está a cadeia Onde está o silo Eu até comentei com um conselho Em reunião interna E na verdade Alguém da prefeitura me procurou O assessor do prefeito me procurou Para que eu pudesse assinar Dizendo, olha A paróquia está abrindo mão Do patrimônio Onde está construído o hospital Desculpe, o mercado O silo e a cadeia Então, eu assinei Dizendo que, por quê? Porque o prefeito Disse, olha Vai se fazer uma reforma Eu perguntei ao advogado Qual seria a intenção A intenção é que vai ter Uma reforma Do mercado público Então, claro A paróquia sempre A igreja sempre colaborou Com as relações Também temporais Ou seja As autoridades constituídas Que pedem a paróquia Para a gente Contribuir com o progresso da cidade O progresso do município E a paróquia não vai Se esquivar Ela não vai negar Foi exatamente nessa intenção E nesse propósito Que eu, a paróquia Sabendo E eu nunca vou ao mercado Assim, de forma detalhada Para ver Então Vieram aqui Os lojistas que moram Que tem comércio lá E claro Eu os escutei Pacientemente E disse essa mesma história Para vocês Que estou dizendo aqui E claro Eu perguntei Vocês se encontraram Já com o prefeito Sobre essa questão Do que vocês lá Ocupam Como é que vocês se relacionam Então eu até Perguntei ao pessoal E eles me falaram Que realmente o prefeito Tinha feito Entrar de acordo Para poder Fazer um show próprio Para os que estavam lá morando Os 41 41 famílias Se eu não me engano Que estão lá Lá no mercado público Então Essa foi A nossa conversa Inclusive Não autorizei Gravação Nem também Para colocar em mídia Para que não haja Embate entre vocês No viés Do partidarismo Eu não Comum com partidarismo Eu respeito Toda e qualquer autoridade Nas intenções Previamente expostas De tal forma Que Eu escuto a todos Sou pastor de todos E por isso Claro Nós resolvemos as coisas No diálogo Na conscientização De direitos e deveres Todos nós sabemos Que os lojistas Que estão lá Eles tem seus direitos Tem também Seu trabalho Tem seu ganhapão De cada dia E é claro Que o prefeito Doutor Jacques Não iria Ou não vai Desconsiderar Esse aspecto Que é mais do que justo Então a paróquia Tanto está disponível Para cooperar No que já foi dito No que já foi realmente Ratificado Em documento E gostaria Que as pessoas Ontem eu estava Na casa de Ridaildo E Luiz O vereador E chegou a mensagem Assim Tem uma fotografia Minha Com o prefeito Dizia assim Que cachorrada é essa? Vocês lembram Não é? Ridaildo Então testemunha Eu pergunto Mas não existe isso As pessoas Aproveitam Dessas coisas Para colocar O viés E queda de braço Partidarista Ou partidarista Não façam isso Não é o meu Não é de forma alguma A minha postura Não Eu sou irmão Sou pai Sou amigo Sou um cidadão Mas eu tenho Eu como autoridade É dever meu Preservar A unidade E a união De vocês Assim a minha competência E a competência Do prefeito O prefeito Deve ter sua competência Eu também Na minha condição De pastor E de padre Paroco Mas eu digo a vocês Nós devemos Ver as coisas Segundo A objetividade Do que ela Significa Eu não vou Colocar Outra coisa Numa objetividade Que nós já Conhecemos E sabemos Então a comunidade Fique sabendo Consciente disso Eu não tive A mínima intenção É claro Que você sabe Que é um patrimônio Muito alto Mas para o bem Da comunidade Para o progresso De vocês Hoje eu estou aqui Amanhã não estarei mais Porque vocês vão Permanecer E a colabora Se os padres Anteriores Permitirem que fosse Construído Um patrimônio Da paróquia Deve ter sido Apalavreado Não encontrei Documento